Música Mantendo essa sequência do mercado orgânico, vamos lá com o Cruzeta? Uma boa noite a todos, eu acredito que uma boa parte aqui me conheça, eu sou um ex-orientador de fumo, aqui em Pedras Grandes em 1980 o melhor produtor que o Cruzeta tinha era o falecido Armando Damião Preve, era o homem que falava bem no microfone, bem no telefone, que Deus o tenha, pessoal muito boa, então é assim, o caso hoje se vocês perceberam as primeiras palavras de quem esteve aqui na frente, percebe que hoje o produtor tem que ser um empreendedor rural, quer seja na abóbora, na melancia, ou quer seja no pêssego, na uva, então ele tem que administrar bem a mão de obra dele e os custos que mais ele vai investir. A minha vinda aqui é sobre produtos orgânicos, eu sou uma cooperativa, alguém também já conhece, a Cofaçu, a Cofaçu, ela nasceu para legalizar a cachaça, só que assim, é claro que a Cofaçu tem a cachaça, tem o vinho, tem a uva, tem o suco, tem a farinha de milho, claro, ela trabalha também com os programas institucionais, inclusive aqui em Pedras Grandes. Então é assim, olha, hoje o mercado, a tendência da pequena propriedade em agregar valor é a produção orgânica, por quê? A produção orgânica, ela vai mais voltar à mão de obra, porque hoje é difícil ter a mão de obra, ela é que se torna a cara, mas a família tendo lá duas, três pessoas em casa, vamos lá plantar, não precisa plantar lá dez mil pés de frutas não, plantando lá quinhentas plantas ou mil plantas, desde que esteja a cultura certificada ou a propriedade certificada, então ela vai ter mercado. Isso aí independente, não vou falar especificamente de uma fruta não, é todas, todas, que vocês produzirem, vocês vão achar mercado. Então isso que é interessante. Agora a Cofaçu, hoje, no caso, a gente tem um empreendimento que ela é voltada a suco, suco e chá. Hoje a Cofaçu tem nove produtos registrados, orgânico. Então tem o suco de uva, o de maracujá, goiaba, pêssego, banana e assim por diante, registrado hoje no mapa que a gente já está comercializando. Ainda hoje a gente não tem 100% dos produtos orgânicos por falta de produtores em produzir, quer seja o maracujá, ou quer seja a uva, ou outros, né? Por exemplo, frutas de natura, também no caso do pêssego, da meixa, que aqui na região, ou goiaba, e que aqui na região se produz muito bem. Então vocês sabem que aqui é a região de Pedras Grandes, a região de Luçanga, então é uma região que não tem, não tem, não tem errado em plantar, é só se adequar às técnicas daquela cultura. Então, se plantar abóbora vai produzir, se plantar alho vai produzir, isso aí você não tem dúvida, todo mundo sabe que produz e produz muito bem. Agora depende de cada produtor do que ele vai empreender, porque hoje a coisa é assim, se vocês não são empreendedores, não adianta, não adianta produzir, porque você vai quebrar. De qualquer maneira, qualquer coisa que vocês vão produzir, vocês vão ver que tem custo. Então, no caso do orgânico, ele tem uma grande vantagem, você vai trabalhar ocupando a sua mão de obra. A gente não aconselha pegar mão de obra de fora agora no momento. Então, sobre certificação, a propriedade, ela tem dois tipos de certificação, a participativa e a auditada. A participativa é a convida. Então, o produtor, ele tem que se juntar a um grupo, que tem Lauro Miller, tem 13 de maio, tem Braço do Norte, por exemplo assim, aquele grupo, que é onde participam das reuniões e é onde ele vai ser certificado com um custo, vamos falar hoje, supondo que ele gaste 300 reais para certificar uma propriedade nessa participativa. E tem a EcoCert, é outra, principalmente para empreendimento, é a mais interessada. Essa é a auditada. A auditada quer dizer assim, ela é paga, só que não quer dizer que você vai fazer como você quer, ela pode cortar também, ela pode tirar fora do programa. Tem que cumprir as normas dela. Por exemplo, hoje o empreendimento, ela cobra em torno a faixa de 1.700 reais por ano, por produtor, por empreendimento, ou por propriedade, um exemplo assim. Essa não precisa participar das reuniões. Então, pessoal, está aí uma outra oportunidade, a gente também está aí para abrir novos negócios, parcerias, então, hoje a Cofaçu tem já um bom óleo no mercado, já estamos aí há 15 anos, então, ela já trabalha com um volume razoavelmente bom. Outra forma de cooperativa, a cooperativa matriz, ela é online, ela não vende insumos e nem compra, não faz nada, só tem a diretoria. E quem faz os negócios é o próprio produtor sócio. Aí, como é que funciona? Ele tem um contrato de comodato com a cooperativa mãe e ele tem o CNPJ dele pessoal. Por exemplo, um dia se der um problema numa propriedade, não quer dizer que vai afetar na outra, ou vai afetar na matriz. A matriz só, ela administra. É um sistema diferente de cooperativa, porque tem as cooperativas que comercializam. Não, nós não. Quem comercializa é o produtor sócio. Se alguém tiver alguma dúvida, se tiver na minha altura para responder, estou aí. Quanto tempo demora para a terra ficar linda de agotar? Olha, meu amigo, se for... A questão de verdura é mais rápido, um ano. E se for as outras culturas, dois anos, a transição. A transição. E esses cuidados, você sabe que tem que até tirar a água do terreno do vizinho, se for convencional, não é? Mas como tirar a água? Aí ele traz o adubo. A tua propriedade. O orgânico não pode ter, não é? No teu caso, até um ponto possível, porque o teu terreno é mais elevado, não é? Tem que ter quebra-vento. É, o quebra-vento, não sei se vocês sabem, que é muito interessante ter na propriedade, hein? É muito interessante. Se alguém tiver mais alguma dúvida, olha, eu moro aqui em 13 de maio, na Vila Maria. Você já conhece a maioria que passa ali na Vila Maria, onde começou o asfalto da hora esquerda. Para demarcar a minha entrada lá, já começa com carreira de bananeira, na beira da estrada. Vocês vão olhar um galpão grande, uma casa lá no meio de uma parreira. É ali. Quanto é que a gente faz hoje de suco de maracujá e qual é o potencial de trabalho? Olha, hoje vocês sabem que a gente trabalha nessa palavra orgânico. Até o Arnaldo aqui, uma pessoa que me ajudou bastante, me fornecendo sempre algumas frutinhas, no convencional. No convencional, eu venderia bem mais. Mas hoje o orgânico é na faixa de 2 mil, 2 mil quilos de polpa de maracujá. Uva, 50 mil. 50 mil quilos. 50 toneladas. Tem potencial grande para a gente. Então, a gente está crescendo de acordo com a produção, né? Não adianta eu falar. Se tiver uma produção maior, acabaria com mais investimento na indústria. Exatamente. A cadeia produtiva, você sabe que ela tem que ter o começo, o meio e o fim, né? Não adianta a gente querer botar, produzir, se não tem para vender. Então, se tem para vender, aí produz, vende. Então, o mercado está todo aberto, não temos ocupado nada de mercado. Só uns quatro pingados aqui ao redor. Engolimos uns quatro agricultores ali em maracujá, etc. Eu gostaria de plantar para maracujá, mas se não fosse para vender. Hoje, essa turma querendo plantar aí quatro hectares de maracujá, absorveria? Sim, teria condições de absorver. Tem, tem, tem. Tem que daria mais ou menos na faixa de 100 toneladas, se chegasse, né? A questão de conversar. É, porque assim, ó, agora vocês têm uma vantagem. Se tiver uma fruta que o mercado pague melhor para de mesa, vocês vendem, a cooperativa tem incentiva. Aí, naquela hora que o marco já dá uma caída, aí, mesmo caindo o preço, a cooperativa vai pagar mais que os demais, um exemplo assim, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Então, vocês têm essa vantagem. A cooperativa até incentiva a vender. Ó, hoje o maracujá orgânico, indústria, dá de pagar dois reais. Então, para te ver. Agora, vocês têm que avaliar, assim, ó, que o maracujá indústria, ele é um maracujá de qualidade quanto o outro. O único defeito que ele vai ter é, às vezes, uma sarninha, uma pinta, ou, às vezes, um meio deformado. Mas, se tu olhar a qualidade do mercado, que vai para o mercado, a qualidade, tu despoupando. E eu, indústria, é o mesmo. É o caso lá que estava falando da Goiaba, aí, ó, lá. Não é baracujá azedo, não é azedo, estou falando, no caso, estragado. Aquele, querendo apodrecer. Ou lá, bichado, não. Aí, esse é feito classificação, né? Porque, hoje, não sei se vocês sabem que o produto que cai na mesa, a mesa mesmo das expostas, ou de vocês, há uma exigência muito grande na qualidade. Há uma exigência. Hoje, antigamente, só dizia assim, olha, aquilo é um coitado, aquilo é um... Aquele que é o exigente. Se você dizer, a pessoa, por mais simples que seja, aí que é complicada a exigência do consumo. Então, não tem mais aquela... Não, vou produzir para esse pessoal aí, assim. Não, não, esquece. Nós temos que produzir qualidade. E gastar dinheiro no consumo, é o pobre. Exatamente, ó. O que ele disse ali, ó. Que come e bebe é o pobre. E o pobre quer coisa boa, porque é o que gasta. O rico consome, ó. Tem um ditado que diz que o rico é rico. Por quê? Tem um ditado que diz que o rico é rico. Por quê? Porque ele trabalha mais e economiza mais. Então, ele não gasta. Na hora que vai no supermercado, ele compra mais barato. Na loja, ele compra mais barato. Justamente por isso que ele não... O maior consumo no Brasil é a população mais pobre. Gostei. Gostei aí do senhor. Como é que é o senhor mesmo? Jurides. Juris? Jurides. Jurides. Então, olha. A gente também faz parcerias entre empresas, entre cooperativas também, né? Então, hoje o caminho é esse, é esta linha, né? Não há bem precedentes de concorrência, né? Sim, de parcerias. E aí nós temos que nos ajudar também, entre produtores também. A gente está aí para se ajudar, né? Sobre conhecimento, sobre a parte orgânica. Então, vocês veem. Tem o senhor lá, tem eu, tem a Ipagre aí, ó. Todo mundo, ó, Giovanni. Aqui na Codórnia, aí, ó. Então, é simples. Professor, tem uma pergunta. Falou que o Recife do Maracujá, hoje, orgânico, indústria, está pagando R$ 2,00. Quanto é que pagou no ano passado? O mesmo preço. Isso é um ponto importante. Porque a gente está pensando, pô, R$ 2,00, estou vendendo a R$ 2,30, hoje o convencional. Não vale a pena entrar no orgânico, entre aspas, né? Mas, vamos pensar bem, no ano passado era R$ 1,30 o convencional. Então, na verdade, o que o Cruzeta consegue disponibilizar para a gente, além de poder produzir um Maracujá orgânico, é ter uma estabilidade de preço maior. Porque ele tem um cliente dele que paga tanto na garrafa de suco, independente se o Maracujá caiu a R$ 1,00 ou subiu a R$ 2,00, ele vai pagar aquele tanto. Então, ele mantém uma estabilidade. E essa estabilidade de preço é muito mais importante do que a gente está navegando nessas ondas aí, né? É, uma coisa que vale lembrar, eu falei a R$ 2,00, a indústria, o Maracujá é indústria, né? Aí tem aquele Maracujá já classificado, esse ali já está na faixa de R$ 3,50, R$ 4,00, tá? Então, nós falamos em indústria. Agora, aquele Maracujá aqui tem mais qualidade, mas assim, o preço chega até a dobrar. Agora, uma coisa que eu posso te adiantar, eu conheço todas as propriedades da região aqui, eu conheço. Tanto o lado de Orléias, como aqui o lado de Pedras Grandes, o lado de Orléias, eu conheço todas. Isso aí, todas as propriedades, o que colocar vai produzir. Pode ter certeza, é claro, que o produtor, ele vai fazer aquela produção dele, ou melhor, ou pior, aquele, igual vocês que plantam ou fumam, por que que o vizinho produz assim e o outro produz assim? Não é diferente a fruta, às vezes não é o solo, não. É aquela benzidinha que o produtor dá no dia a dia. Então, vocês veem. Então, ó, tá aí a opção, aí, ó, uva orgânica, pêssego, maracujá. Pra quem quer trabalhar longe de veneno, esse é o caminho. Ok, pessoal, estamos aí. Qualquer coisa, exérbio ou 3 de maio. Então, muito obrigado, Cruzeta. O que eu acho mais importante, assim, do Cruzeta, além da parte do suco ali, é essa questão da cooperativa, que é uma oportunidade muito boa hoje de negócio. O produtor está isolado dos outros, né, então não tem perigo dele se enroscar porque está na cooperativa. Ele tem a possibilidade de criar a própria agroindústria e legalizar toda ela através da cooperativa, com um custo muito menor do que ele teria se fosse para ele ter um CNPJ próprio dele e abrir empresa. Ele continua preservando os direitos que ele tem como agricultor, na questão da aposentadoria e tudo mais. Então, assim, é fantástico. E, principalmente, para aquele que produz um pouquinho de uma verdurinha, uma hortaliça, uma fruta, e que quer acessar mercados, por exemplo, como da merenda, escolar, alguma coisa assim, que é um mercado que paga bem, o canal está associado a uma cooperativa. Tem a cooperativa Corfaçu, aqui de 13 de maio, Uruçanga, com o Cruzeta e a turma dele lá. Tem aqui com o Alex e o pessoal do Alto Pedrinho já estão se associando com a Cooper Azul em Tubarão. Tem a cooperativa ali da região dos lagos, a Cooper Lagos. Então, tem muitas cooperativas aqui na região que trabalham nesse formato e é uma excelente oportunidade para vocês entrarem nesse mercado. Então, a palavra aqui para o Arnaldo.